Salve galera, tô com a classe planetinária com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje eu vou trazer para vocês aqui um punkzera marota para você concluir este evento aqui Mano, eu tô na minha conta aqui secundária, eu já tinha feito evento na conta principal, na conta do zero também Geralmente domingo eu tô gravando esse vídeo, final de semana é bem difícil para eu gravar Então já deixa o likezão para fortalecer e trazer esse vídeo só na segunda-feira para vocês Fiz eliminação de alguns zumbis aqui galera, para liberar a missão E eu vou contar aqui o segredo para vocês, deixa eu só colocar essa shotgun aqui O que a gente vai fazer galera, você vai precisar liberar essa porteira aqui Pode ser essa ou a do touro, eu tava fazendo lá do touro mas é mais complicado Você vai chamar todos os zumbis E outra galera, já deixa o likezão aí para fortalecer Esses aqui eu já matei porque pediu para eu poder estar pegando o item Foi a primeira vez que eu entrei nesse, vamos chamar todos aqui os que ficaram Vem aqui, vou mostrar para vocês, peraí deixa eu chamar esses que estão aqui embaixo aqui também galera Que aí quando eu for lá para cima eu não preciso voltar aqui né Beleza, levanta, tá, tem esse daqui também, beleza A gente vai entrar aqui, a portinha ela vai fechar galera E a gente vai conseguir ali né, travar os zumbis ali, beleza Então é isso, deixa ali, olha o tanto zumbi vindo cara Olha o tanto zumbi vindo mano, deixa eu colocar aqui a autocura né galera Ó, 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 conseguimos passar por ali, e agora aqui que tá o segredinho Deixa eu colocar o negócio para correr Eita, aí entrou aqui galera, ó, sucesso né Olha isso daqui ó, eita galera, olha isso mano Ó, 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 agora vamos fazer a eliminação dos zumbis que estão aqui dentro Na verdade deixa eu diminuir aqui o gráfico mano Olha, ele acerta também, tá galera, os zumbis lá fora Deixa eu diminuir o gráfico aqui para não ficar travando muito, ó Beleza, olha aí galera, sucesso né, ó Ah, que lindo, deixa eu colocar aqui agora Cadê, 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 cadê A lança de madeira né, ó Aí, muito bom hein mano, deixa eu vencer aqui agora Cadê, na lança de madeira, tá Beleza, então grande salve aí mano Para o Marcelo, quero ver, salve Marcelo Aí, deu certo, tá mano Eu ia trazer esse vídeo só na, 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 na segunda-feira né mano Ele tá fazendo já aí, há bastante tempo né mano Fala aí mano, tá, tá bem legal Lá no touro, é, acho que foi até você que mandou também né mano Lá no touro lá né galera É, dá para entrar também desse jeito assim, tá Beleza, olha aí Só que lá no touro é um pouquinho mais complicado né Porque aí você já tem que matar, de qualquer jeito você vai ter que matar o touro né E aqui eu achei bem mais simples isso também, beleza galera Que nem eu falei aí mano, assim que der para eu trazer novos bugs aí para vocês É, eu trago, é o Mr. M né Marcelo, é o Mr. M Eita sucesso, tá galera, ele vai gritar, vamos ver se ele vai gritar Se ele gritar tem problema não, tá galera, pode gritar à vontade rapaz É bom que já traz mais ponto para a gente aí, né mano Olha lá, os zumbis eles ficaram travados lá galera Eles nem vieram para cá, tá Aí você pode estar colocando aí no, no modo automático Deixar aí matando os zumbis automaticamente Olha lá, já gritou de novo, tá Então dessa, comentei galera Mano, se você curtiu mano, se vai te ajudar aí, tá Já deixa aquele likezão para fortalecer e compartilhe o máximo que você puder Galera, é mano, o seu comentário também se faz necessário, tá Deixa eu colocar aí ó Ainda tem os outros ali para a gente fazer eliminação Não, não mata os zumbis ali atrás galera Porque senão a porteira vai abrir, tá Quando você mata todos os zumbis aqui, a porteira vai abrir Aí vai acabar o bug, tá galera Beleza, ó Deixa eu juntar todos aqui ó Beleza, juntou todos Vou colocar aqui a shotgun agora Ó, se tivesse a disparo propagada aqui ó Pouca ideia, entendeu galera Ó, se tivesse mais algum zumbi aqui fora Tem mais nenhum, né Olha aí ó, já era galera Já era, entendeu Pouca ideia mano Deixa eu ver isso aqui ó E agora a gente vai lá no zumbisado Que ficaram lá atrás, tá Deixa eu comer um feijão aqui Olha aí, quer dizer, uma cenourinha Ó, agora vem esse daqui ó Toma É garoto, olha aí ó E boas né mano Tranquilo Falando para vocês Aí na hora que terminar aqui ó Aí ele abre Caraca mano Eu vou jogar dessa na minha conta secundária Mano Eu esqueci de trazer o bolinho Mano Que bolinho Que bolinho dar Que é o nome do meu cachorro Cadê? Ó, pode ver que eu estou com a alimentação ali Para colocar na casa do cachorro É que eu vou falar Eu ia gravar na minha conta principal Aí eu já tinha feito evento Aí eu entrei na minha conta do zero Já tinha feito evento Faltava três horas para exitar Mano Eu falei Caramba mano Consegui um minutinho aqui para Os minutinhos para gravar Cara Aí entrei na minha conta Essa E não queria entrar Ah, não queria entrar Esse emulador aqui Ele é bem Bem travado Eu tive que atualizar O emulador aí Até que não está travando mais não Tá Tá legal Aqui também está no mínimo Beleza Então é assim A gente vai concluir Aí o evento Outra dica aqui Maravilhosa Tá Esse evento Parece que ele está resetando Toda vez que a gente volta Lá na base Vamos confirmar Eu vou pegar todos os itens aqui Cara Pera aí Deixa eu Pegar todos os itens aqui Ó Está vendo aqui do touro Também a mesma coisa Quando a gente entra Beleza As portinhas Elas se fecham Deixa eu fazer logo A eliminação dele aqui Na arma mesmo Tá Ó Já chamou os amiguinhos dele Para ajudar Pronto Morreu Tá Aqui também Mas só que o problema do touro É que você vai ter que fazer A eliminação dele E vai ficar vindo aqueles zumbis ali Vai te atrapalhar Aqui Aqui é bem mais zoadinho Tá Ali é bem melhor Beleza Deixa eu recolher o restante dos itens ali Prontinho Agora vamos ver Tá Cadá Estou no level 4 aqui ainda Bem no início Vou pegar esses zumbis aqui Deixa eu sair do mapa Vou voltar lá na base Vou voltar aqui Para ver se esse evento já vai ter resetado Tá Deixa eu dar uma olhada Aqui também não apareceu lá na base Só no evento aqui Olha aí galera É isso mesmo Deixa eu ver se ele resetou Por isso que eu até trouxe mais itens aqui Então está confirmado Beleza Uma dica super útil aí Para você também Tá galera Venha no evento ali Ixi Vou ter que trazer mais itens Tá Toda vez que você vier do evento Eu nem entrei na base Apareceu os 6 filhos Apareceu os absurdos de novo Tá Então o que você vai fazer Você vai lá na Faça o evento Coloca todos os recursos Tá Coloca todos Eu acho que a Kepri Colocou esse proposital Porque não vai dar para a gente concluir Não é possível Ela bugou o negócio Ela mesmo usa bugs Para poder Está vendo galera Os zumbis Eles estão todos Aí eles de novo Está vendo os zumbis Que eu tinha feito a eliminação Para fazer a missão Aí você junta eles de novo Leva para lá E coloca Por isso que é extremamente importante Que você coloca todos os itens aqui Antes de voltar lá para a sua base Depois ela vai resetar Beleza Então está aí No finalzinho Uma dica super importante Para você Um bug dentro do bug Tá bom Então se você não tinha deixado O like pelo outro bug Deixa dois likes aí Né galera Por esse bug aqui Beleza Então tamo junto Obrigado pela sua presença E audiência Um grande abraço E fui Valeu Sucesso Tchau 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 Obrigado.